Olha só gente como nossas esplantas estão sem flor, sem nada Muita chuva tá por aqui Algumas tá toda amarelinha, as folhinhas, olha, caiu tudo Já tá começando com botões, olha só os botões aqui E olha as folhinhas amarelas, muita chuva, acontece isso mesmo Olha só Então estamos fazendo a limpeza aqui delas, muitas Estão com alguns botões, alguns abortaram Tava tudo aqui com botões gente Só que muita chuva acabou abortando os botões Olha só o cachê aqui Cochoneira de carapaça, olha ela aqui Começando por aqui, olha só a negra Olha só tudo, vamos lá chovendo Chovendo os botões, fica tudo morrendo Tudo cai tudo aqui por aqui Olha lilás Olha só como estão lindas Vamos lá do outro lado Olha só as outras como estão Com alguns botões Só que infelizmente muita chuva Acasiona o que? Queda dos botões Olha só, lilás aqui Aqui, aqui, faz a limpeza nos vasos Olha só gente Muita chuva, não tive tempo Fiz uns de lá Mas falta esses aqui Olha só como está de matinho Gente, misericórdia Essa aqui é a nossa Ferrari Essa aqui é a nossa Ferrari Alguns botões Isso Cheio de botões gente Mas infelizmente muita chuva Caiu tudo E depois vamos fazer a limpeza desses vasos Olha só as outras como estão Que foi feito Aquela poda radical Nelas Limpeza de raiz Tudo O mato O mato como não toma conta Deixa passar essa chuva Que a gente vai fazer um tratamento nela Da KITOP Olha só gente Quem tem aqui Um ninho de Carrincha Oh Esqueci o nome dele Aqui Reboquei tudo Aqui Tudo Tudo rebocado Mas ela estava fazendo um ninho Reboquei só a parte ali Deixei ali Ela está ali fazendo um ninho dela Outra coisa Olha só gente Como está nossos Cajamangas E vendo mais floração aqui Temos esse aqui Florido Temos esse aqui Como tão lindo E o mar para ali Olha como tão lindo Então Tchau Tchau gente E Deus abençoe Cada um de vocês Olha só como estão Nossas plantas Em breve Vai vir aí Flores Muitas flores Tchau Tchau gente Tchau Tchau Tchau